Um oferecimento de Alumix Esquadrias Especiais Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal De deixar o seu joinha e de acionar o sininho para receber as nossas notificações E lá no Instagram, vocês, Demival Godoy Vocês vão poder visualizar as imagens fotográficas Olha o detalhe aqui do revestimento Vou dar um take até a altura do pé direito Muito bonito, né? Lindíssimo o imóvel Detalhe da altura da porta pivotante laqueada em branco Imóvel com 184 metros quadrados de área construída Em terreno de 320 metros quadrados Imóvel riquíssimo em esquadrias especiais em alumínio Olha o trabalho da sanca No projeto luminotécnico Olha que coisa linda Integração perfeita aqui da sala com espaço gourmet Espaço gourmet com integração também com cozinha, né? Olha que amplo espaço Acabamento finíssimo do imóvel Rodapé na altura de 18 centímetros Bancada aqui do espaço gourmet em granito Água aquecida aqui no espaço gourmet Aqui nós temos um lavabo Lavabo aqui com bancada em travertino real, né? Entravertino esculpido Muito bonito o imóvel Sete villas de localização privilegiadíssima Aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul Espaço gourmet aqui com integração perfeita também com a piscina Aqui nós temos a dispensa Com bancadas em granito, né? Prateleiras em granito Área de serviço Imóvel lindíssimo, pessoal Projeto de Dalver Agüero Sete villas de um Acabamento finíssimo do imóvel Espaço gourmet aqui todo planejado com armário Tá vendo que bacana? Muro aqui da piscina Piscina aqui retroiluminado, né? Piscina retroiluminada também Muito lindo Agora nós vamos para os quartos São três quartos Sendo três suítes Aqui no hall de passagem Nós temos um armário Aqui é um roupeiro, né? Muito bacana E aqui nós vamos para o primeiro quarto Todos os pisos em laminados Janelas em esquadrias em alumínio, né? Detalhe da sanca aqui E aqui é o closet Vou dar um take aqui de baixo em cima Olha só que bacana Banheiro da suíte Banheiro da suíte Com revestimento aqui nanoglass esculpido também Esta é a primeira suíte Água aquecida, tá pessoal? Em todas as suítes Revestimento aqui em porcelanato marmorizado, né? Agora nós vamos para a segunda suíte Já preparado para receber a instalação de ar-condicionado Lembrando também Que na compra do imóvel aqui Ganho de presente do corretor Os três ar-condicionado, tá? Os ar-condicionado aqui para as três suítes, ok? É isso aí Na compra comigo Com o Demival Godoy Corretor classe A O cliente ganha aí Três ar-condicionado Aqui nós temos a bancada Também em travertino Nicho também em travertino No box, né? No banho Todo o revestimento aqui em porcelanato Lindíssimo Agora nós vamos Para o terceiro quarto suíte Todo o rol de passagem para os quartos Com laminados, né? Bancada aqui em granito O mesmo material, né? No nicho O mesmo granito Imóvel pronto para morar Valor de venda Excelente Na descrição do imóvel Vocês vão ver aí Nós estamos na localização excelente Que é o 7 Village É um condomínio De alto padrão Aqui no centro da cidade Aqui em Campo Grande No Mato Grosso do Sul 184 metros quadrados De área construída Em terreno de 320 metros quadrados É isso aí, pessoal Ligue a gente Sua visita E venha conhecer mais Esta excelente oportunidade De bem morar Em Campo Grande No Mato Grosso do Sul Demival Godoy Corretor Classe A No Mato Grosso do Sul É isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri